Hey guys, essa é a nossa segunda aula do Caderno do Aluno, volume 2, segundo trimestre, segundo ano do Ensino Médio. Então aqui a gente vai agora fazer a explicação e resolução da atividade 2. Essa atividade 2, a gente ainda está no tema 1, que é sobre matrizes, e aqui a gente vai ver essa atividade 2 é algumas das aplicações do uso de matrizes no mundo real. Então, aqui a gente tem uma questão do Enem de 2018. Essa questão do Enem de 2018, ele não passou aqui a matriz, né? Eu vou ler essa questão e você vai ver que ele fala da matriz, mas ele não te dá a matriz. Vamos lá, eu vou começar a ler isso aqui. Ele diz o seguinte, a transferência eletrônica disponível, PED, então PED significa isso, transferência eletrônica disponível. É uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Então ele está querendo falar, nessa primeira parte, que o TED é uma transação eletrônica disponível e que ela é feita entre bancos diferentes, certo? Então o banco 1 faz a transferência, o TED, para um banco 2, certo? Então vamos lá. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos. Aí ele dá o nome dos bancos aqui por números, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz. Então ele fez a disposição desses dados em forma matricial, em que as linhas vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Então significa que essa matriz vai ter 5 linhas. E que o J, que representa a coluna do elemento, vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Então ela também vai ter 5 colunas. Então é uma matriz do tipo 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas, certo? Toda vez que a gente tem uma matriz em que ela é dessa forma, que a gente chama de forma quadrada, em que ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente escreve apenas de ordem, né? Então aqui no caso é uma matriz de ordem 5. Por quê? Porque a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então a gente chama que essa é uma matriz de ordem 5. Então toda vez que alguém falar para você, ah, é uma matriz de ordem 4, significa o quê? 4 linhas, 4 colunas. Ah, é uma matriz de ordem 7. Então 7 linhas, 7 colunas. Essa é uma matriz de ordem 5. Então o que significa? 5 linhas, 5 colunas, certo? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, e o elemento IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os elementos, o valor do elemento lá é o total de operações feitas via TED em milhão de real. aí vamos lá. Ele fala o que é depois aqui. Observe que os elementos A e J igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Então o que ele quer dizer com isso daí? Ele está querendo dizer o seguinte, se eu tenho um elemento A e J igual a zero, tipo, o elemento que está, vamos pegar aqui como exemplo, o elemento que está na linha 1, coluna 1. O que significa? Se ele está na linha 1, coluna 1, é o banco 1 para 1, certo? É o banco 1 e banco 1. Então o banco não faz a transferência entre ele mesmo. O TED é entre bancos diferentes, distintos. Então significa, se eu estou fazendo a transferência na forma matricial e está lá, banco 1, banco 1, significa que eu não tenho transferência nesse momento. Por quê? Porque o TED é transferência entre bancos distintos. Certo? E aí ele fala o seguinte, esta é uma matriz obtida para essa análise. Só que aqui ele coloca os dois pontos e aqui a gente esperaria o quê? A matriz. Cadê a matriz, meu chapa? Você não pôs. Então o que acontece? Eu corri atrás aqui nessa questão aqui para ver qual era a matriz e a matriz é essa aqui. Certo? Então para a gente o que importa é a matriz que já está aqui. Com base nessas informações, essas informações que ele fala é o enunciado e mais a matriz que ele não deu mais uma vez e que está aqui para você copiar e fazer aí. O banco que transferiu a maior quantidade de via TED é o banco. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Então essa é a matriz. Significa aqui, que aqui eu vou ter o banco 1, certo? Que está aqui na primeira linha. Então aqui eu vou colocar aqui, vou enumerar as linhas e as colunas para você ver. Então vamos aqui, vou até colocar de uma cor diferente. Então aqui é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E aqui eu vou ter agora as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Como eu havia falado, essa é uma matriz de 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas, o que é o mesmo que falar que ela é de ordem 5, certo? Então vamos lá. Então aqui, quando eu estou na linha 1, coluna 1, significa que é o banco 1. É transferência do banco 1 para o banco 1. Só que é como a gente havia falado anteriormente, o TED é transferência entre bancos diferentes, distintos. Então aqui é por isso que aqui está esse zero. Aí vamos lá. Banco 1 para o banco 2. Então aqui, o banco 1 para o banco 2, ele teve uma transferência aqui de valor 2. Do banco 1 para o banco 3, ele não teve transferência, ele não teve movimentação. Do banco 1 para o banco 4, ele teve uma movimentação de valor 2. E do banco 1 para o banco 5, ele teve também uma transferência aqui de valor 2, certo? Agora aqui, do banco 2 para o banco 1, o que significa então, ele não teve transferência, certo? Do banco 2 para o banco 2, zero. Por quê? Porque não faz transferência do mesmo banco. Então o banco 2 não transfere para o próprio banco 2. Por quê? Porque o TED é o quê? Transferência entre bancos diferentes, certo? Do banco 2 para o banco 3, ele teve uma movimentação de valor 2. No banco 2 para o 4, uma movimentação de valor 1. E do banco 2 para o banco 5, ele não teve movimentação. Então aqui, a gente já pode começar a construir uma tabela aqui. Ou quer dizer, uma tabela não. Vamos fazer logo uma matriz. Vamos colocar então, a representação matricial do total. Então eu vou dar o nome da minha matriz. Ela vai ser chamada total. Vai ser o nome da minha matriz. A gente sabe que a gente vai somar essa linha aqui. Então ela vai dar apenas uma coluna. Então vai ser uma coluna. E vai ser o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Então é uma matriz do tipo 5 por 1. Cinco linhas e uma coluna. Então vamos aqui. Vou colocar aqui. E aqui vai ser então a matriz 5 por 1. Cinco linhas e uma coluna. Então vamos lá. Vamos colocar então esse total. Então qual é o total aqui do banco de transferência? Então o banco A, que é o banco A não, o banco 1, ele fez a transferência o quê? 2, 4, 6. Então ele fez um total de valor, de transferência de 6, de valor 6. Então o valor foi 6. Já o banco 2, ele transferiu quanto? Ele transferiu, teve uma movimentação de valor 3. Quando a gente soma as movimentações, ele teve um valor 3. Vamos lá. Então o banco 3, ele transferiu para o banco 1. O valor de uma unidade aqui. Já o banco 3, ele também transferiu por banco 2. O valor, o volume dessa transação foi de 2. Do banco 3 para o banco 3, não existe movimentação, porque é o mesmo banco. Do banco 3 para o banco 4, ele teve movimentação de valor 1. E do banco 3 para o banco 5, ele também teve uma movimentação de valor 1. Então quando eu somo tudo isso, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Então o total aqui é 5. Aqui agora eu vou para o banco 4, né? Ele está na linha 4. Então o banco 4, ele transferiu para o banco 1, o valor de 0. Então não houve movimentação. Do banco 4 para o 2, houve uma movimentação de valor 2. Do banco 4 para o 3, uma movimentação de valor 2, novamente. Do banco 4 para o banco 4 é o mesmo banco, então não existe movimentação. E do banco 4 para o banco 5, ele não teve movimentação. Qual é o total de movimentação, de transferências feitas do banco 4? Foi 2, 4. Então ele teve um volume aqui, de valor 4, de movimentação. Já o banco 5, o banco 5 ele teve uma movimentação para o banco 1, de valor 3. Então o volume de transferências foi de valor 3. Já do banco 5 para o banco 2, ele não teve uma movimentação. Do banco 5 para o 3, ele teve transferências no valor de 1, de uma unidade. E do valor 5 para o valor 4, do banco 5 para o banco 4, ele teve uma movimentação de valor 1. E do banco 5 para o banco 5, ele não tem movimentação, porque é o mesmo banco. E novamente o TED, ele está relacionado a transferências eletrônicas entre bancos diferentes. Certo? Então aqui, qual é o valor? Quando a gente soma tudo isso, 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então aqui é valor 5. Então aqui, a primeira linha é o banco 1. Vou até fazer de uma outra cor aqui, fazer uma cor azul. Então aqui é o banco 1, banco 2, banco 3, banco 4 e banco 5. Então ele pergunta o seguinte, qual é o banco que transferiu maior quantidade via TED? Então o banco que transferiu, que teve a maior movimentação de transferência via TED? É o banco 1, que é a letra A. Por quê? Porque esse foi o banco que mais teve transferência. Ele teve transferências aqui no valor total de 6. Então o volume de movimentações aqui foi o valor 6. Portanto, é a letra A, o banco 1. Se você ficou com alguma dúvida, você pode postar nos comentários. Essa atividade é apenas para mostrar a aplicação de matrizes no mundo real. E você viu isso através de uma movimentação financeira chamada de TED, que faz transferências eletrônicas entre bancos diferentes. Certo? Então, por hoje eu fico por aqui.